Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Este que é um vídeo especial de Natal, pois iremos fazer a resenha da edição britânica centenária das cartas do Pai Natal. O Pai Natal para começar a conhecer a playlist que temos aqui do canal sobre o Natal. Temos leituras de cartas de membros do Tolkien Talk aos seus filhos, temos também resenhas das edições brasileiras, da antiga e da mais recente, e eu também já gravei dois vídeos onde falo sobre o legendário, o mini legendário do Pai Natal, que temos aqui nas cartas, assim como um vídeo dedicado à família do Pai Natal. Vou deixar aqui em baixo o link desta playlist para vocês desfrutarem de vídeos natalícios agora nesta época do ano. Esta edição das cartas do Pai Natal, Letters from Father Christmas, foi lançada o ano passado, em 2020, porque foi em 2020 que se fizeram os 100 anos desde que Tolkien escreveu a primeira carta ao seu filho, John, fazendo-se passar pelo Pai Natal. E foi exatamente no dia de hoje, dia 22 de dezembro de 1920. Começou então em 1920 a tradição de Tolkien escrever cartas para os seus filhos na altura do Natal, a contar as perpécias do Pai Natal no Polo Norte. Começou por escrever para o John, depois temos cartas para Michael também, para Christopher, e terminou com Priscila Cent, que a última carta é datada de 1943. Este livro foi lançado originalmente no Reino Unido em 1976, por Bailey Tolkien, nora de Tolkien, esposa de Christopher Tolkien. O livro originalmente chamava-se Father Christmas Letters e foi só a partir de 1995 que passou a ser chamado Letters from Father Christmas. Antes de falarmos do conteúdo deste livro aqui, quero falar no livro que saiu em 2019, que é a edição deluxe das cartas. É um livro que o Sérgio tem, eu comprei este depois, mais tarde, porque pensei que este fosse realmente a edição final, uma vez que é do Centenário. Ela diz mesmo aqui, Centenary Edition. No entanto, a edição deluxe também foi feita para celebrar o Centenário das Cartas do Pai Natal. Ou seja, esta edição deluxe tem tudo o que este livro tem aqui. Este livro não tem nada exclusivo que a edição de 2019 não tenha. Aliás, a edição de 2019 ainda tem um extra que esta não tem, que é logo a seguir da folha de guarda, ela tem uma folha desdobrável, onde temos todos os selos reunidos, todos ou alguns dos selos reunidos das cartas. Ou seja, por exemplo, se vocês vão ver este selo aqui, aquela página na edição de deluxe tem assim os selos recortados e tem os todos em filinha ao longo da página. Este livro não tem essa edição, não tem esse extra. A outra edição é esta, tem apenas este extra, e é uma edição deluxe, não é? É muito mais cara do que esta aqui. Por isso é aquelas questões de marketing de livros que são feitos para vender. Um ano lançamos uma edição deluxe, que supostamente tem tudo, e um ano depois lançamos uma edição centenária, que, uuuh, meu Deus! Mas depois o conteúdo acaba por ser basicamente o mesmo. Aquilo que marca a grande diferença destas novas edições é que elas contêm todas as cartas que Tolkien escreveu, assim como os respectivos envelopes e as respectivas ilustrações que Tolkien também fez. Ou seja, tem tudo, supostamente tem tudo aquilo que Tolkien escreveu para os seus filhos das aventuras do pai natal. Eu preferi esta, a de 2019, porque sendo a de 2019 uma edição deluxe é muito mais cara. E esta tem algo que é melhor do que a deluxe, porque é um livro grande. Nós temos aqui as cartas com grande qualidade e um tamanho grande, que vocês podem ver aqui, é basicamente do tamanho da edição brasileira, o que é muito bom. A diferença destas novas edições é que elas têm uma nova tecnologia para replicar as cartas, para reproduzir as cartas. Então elas têm bastante qualidade, têm cores vivas, são realmente muito bonitas e assim, em tamanho grande, conseguimos ver muito melhor os seus detalhes. Então vamos lá ver aqui com detalhes a edição dos 100 anos das cartas do pai natal. Ela é em art cover e temos aqui em baixo relevo, em dourado, alguns detalhes, como o nome do livro, uma estrelinha, aqui o selo, J.R. Tolkien, editado por Bailey Tolkien. E aqui atrás temos mais alguns desenhos em baixo relevo dourado também, algumas ilustrações, algumas cartas, desenhos. Depois aqui na lombada temos assim em papel tecido azul e aqui também em dourado todos os detalhes. O livro tem também fitilho vermelho. Para mim, a parte mais bonita do livro, aquilo que mais se destaca, é sem dúvida as folhas do guarda, pessoal. Olhem só. É lindíssimo todo este trabalho. São as cartas, os desenhos, os envelopes, muito, muito bonito. E depois temos aqui o título, Leathers from Father Christmas. Aqui a coleção dos livros de Tolkien. Temos aqui esta frase de Tolkien, que também está na edição Deluxe, que é Que significa Bem, aqui vem o Natal, aquela coisa fantástica que nenhum comercialismo deve corromper, a não ser que nós deixemos. Como seria se Tolkien disse o Natal hoje em dia, não é? Temos aqui uma nota de Tolkien, que infelizmente não tem, não está depois reproduzida assim, normalmente, em cartas, estão a ver, na folha, o que é uma pena porque a letra do Tolkien é muito difícil de perceber às vezes, não é, pessoal? Vejam também aqui os detalhes no número da página, assim, com este detalhezinho vermelho. O papel, ele tem pouca curiosidade e é um papel pesado. Depois temos aqui este cenho do Pai Natal, a introdução. E depois começa o livro com a primeira carta de 1920 para o seu filho John. E, tal como já indicámos, o livro tem todas as cartas, todos os envelopes, todos os desenhos, não falta nada. E é sempre complementado por desenhos, assim que são retirados das próprias cartas, as estrelinhas, a lua. E, como é um livro grande, não é? As cartas têm bastante qualidade. Foi utilizada uma nova tecnologia para replicar as cartas. Então, estão com bastante qualidade, com uma cor incrível. Olhem só aqui todos os detalhes. Aqui o Pai Natal na sua caminha. Vejam só, pessoal. Está mesmo incrível, com bastante qualidade. A folha, como não é um papel colchê, não tem aquele brilho, ou seja, torna mais bonita a leitura das páginas das cartas, eu acho. Tem muito, muitos, muitos detalhes. Está incrível, a sério, pessoal. E depois temos aqui a última carta para Priscila Tolkien em 1943. E termina assim a Merry Christmas, um Feliz Natal. Comparando com as edições portuguesa e brasileiras, temos aqui a antiga portuguesa pela Europa América, também é capa dura, mas tem esta jacket, já está um bocadinho velhinho. Esta portuguesa é maior do que os outros livros da Europa América, de Tolkien, não é? Bem maior, mas é mais pequena do que esta nova edição. E como podem ver a grossura, esta aqui é muito, muito maior. Comparando com a edição brasileira, o tamanho à altura é a mesma, digo, mas o inglês é mais grosso e é um pouquinho mais comprido. Ele caiu ao chão e isto aconteceu. Ficam assim os três. Já sabem, pessoal, também é uma ótima prenda de Natal para darem aos mais novos ou a qualquer fã do Tolkien que ainda não tenha esta preciosidade. E vamos lá, então, às considerações finais. Não esquecendo aqui de marcar a diferença entre esta edição e a brasileira é que a edição brasileira tem as cartas recriadas em português do Brasil. Ou seja, a edição brasileira não tem o conteúdo das cartas original. Ele está replicado como se Tolkien tivesse escrito em português as cartas. Por isso, pessoal, se vocês quiserem comprar uma edição britânica das cartas do Pan Natal eu realmente aconselho esta aqui. Como indiquei, o único extra que esta edição não tem comparada com o Deluxe é aquela página desdobrável com os selos mas os selos eles estão depois representados juntamente com as respectivas cartas por isso não é nenhum conteúdo que se perde. Ela é melhor do que a edição Deluxe porque o tamanho é grande ou seja, vemos com muito mais detalhe todas as ilustrações e também é muito mais barata eu penso que ela custa cerca de 30 libras mais ou menos por volta disso mas para um livro inglês grande e de capa dura é um preço normal digamos. Esta edição tem então todas as cartas e tem esta folha de guarda que para mim como eu indiquei é a melhor parte. do livro mas eu realmente acho que está aqui um trabalho incrível. Aquilo que me deixa triste é que ao pensar que fosse uma edição centenária tivesse muito mais extras não sei nós estamos sempre à espera que os livros tenham mais extras não é? Mas no entanto aquilo que a torna definitiva é que tem realmente todas as cartas todos os envelopes todas as ilustrações o que me deixou um pouquinho triste também é que temos aqui esta nota de Tolkien sobre o Pai Natal que não tem que não tem não está depois escrita a computadora não está depois não está depois replicada não é? Porque realmente a letra do Tolkien é assim um bocado não entendo quase nada não é? Nesta nota aqui temos Tolkien a falar sobre o Pai Natal que acompanhou os seus filhos e a sua família ao longo de mais de 20 anos. Por isso pessoal eu espero muito que tenham gostado deste vídeo e se ainda não o fizeram deixem like comentem aí embaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam de nos seguirem pelas nossas redes sociais seguirem também o nosso site www.tolkintalk.com.br e também podem passar lá na nossa landing page do site da Nerdstore onde temos lá as nossas 4 camisetas as nossas 4 t-shirts feitas em parceria com a Nerdstore. Também se podem tornar membros aqui do canal para terem acesso a conteúdo exclusivo aqui no YouTube. Também nos podem ajudar através da Amazon do Submarino ou se quiserem contribuir com qualquer camiseta monetária sem qualquer compromisso podem utilizar a chave Pix ou o PicPay. Antes de terminarmos quero vos desejar umas boas festas um Feliz Natal. Eu sei que não estamos na melhor altura das nossas vidas mas tudo é passageiro por isso espero que se divirtam dentro dos possíveis que estejam felizes que sejam felizes não é? Com muita saúde também e que consigam aproveitar com os vossos amigos e também com a vossa família. Por hoje ficamos por aqui eu espero muito que tenham gostado deste vídeo vemo-nos no próximo e um grande beijinho. e um grande beijinho. e um grande beijinho. O que é isso?